Você está prestes a ver agora uma live que eu gravo às quartas-feiras, às 4h27 da tarde, no Instagram. Falando sobre como você usar a PNL para lidar com ansiedade e fobias, gerenciar melhor as suas emoções e assim você conseguir, através disso, conquistar autoconfiança para falar em público, para você realizar as suas metas, para você alcançar seus objetivos, entre tantas outras coisas que envolvam a sua comunicação consigo e com outras pessoas. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou, os seus insights e aprendizados. Vamos contribuindo cada vez mais com você. Até mais! Nós vamos fazer hoje aqui algumas atividades bem legais que envolvem você conseguir acessar os seus melhores estados emocionais para que você possa ter comportamentos ainda mais assertivos, para que você consiga tomar melhores decisões, para que você consiga se comunicar de maneira ainda melhor. O estado emocional é muito importante. Quando a gente está num estado emocional ruim, para baixo, zoado, muitas vezes isso acaba nos levando a não termos as melhores ideias, a não pensarmos nas melhores soluções e, consequentemente, nós acabamos não só ferrando com alguma coisa direcionada a nós, mas também com aqueles que estão ao nosso redor. E isso, obviamente, se a gente não só lasca a gente, mas lasca os outros, isso que a gente fez de ruim para alguém acaba também revertendo sobre nós novamente, vira um ciclo. E a ideia é nós controlarmos esses estados emocionais. E tem várias formas bem legais de fazermos isso. Vai ser da hora! Talvez você se pergunte, Tujiu, você fala aqui de oratória, você fala de conseguir se expressar de maneira ainda melhor, de conseguir vencer o medo de falar em público, de conseguir ter autoconfiança para fazer a sua mensagem chegar às pessoas. Sim! Faço isso! E é exatamente por isso que eu trago aqui para vocês essas ferramentas que a programação neurolinguística disponibiliza e que faz com que nós tenhamos esse controle do estado emocional. Quando você precisa falar em público, você precisa controlar as suas emoções. Quando você precisa expor a sua mensagem para uma pessoa ou para várias delas, seja uma ou várias pessoas, é um público. Então você está falando, está falando em público. Quando você faz isso, você também deseja passar a um determinado tipo de emoção. Você deseja, de alguma maneira, influenciar, persuadir, inspirar, motivar, engajar, instruir, ensinar, sei lá o que você quer fazer. Quando você fala com alguém, você se comunica com alguém, você a influencia de algum modo. Mesmo que você não queira, você está influenciando. Por isso é importante você saber, não só se controlar emocionalmente, mas saber que tipo de emoção você quer passar para o público. Isso é premissa. Não só para falar em público, para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Por isso fica aqui contextualizado. Por que você está falando? Exatamente por isso. É importante. Muito importante. É importante também você, obviamente, dominar o seu conteúdo. Não adianta eu tomei emocionalmente, não sei o que eu vou falar. Grande bosta também, né? Mas, você conseguir juntar aquilo que as pessoas já sabem, a maior parte das pessoas, elas dominam o assunto sobre o qual elas são chamadas para se expressar, para ensinar, para dar uma palestra, seja lá o que for, elas conhecem o assunto. Mas, muitas vezes, o nervosismo, o medo, o receio, acabam travando elas. Agora, talvez você fale, ah, mas eu não sou chamado para fazer apresentação nenhuma, nem coisa alguma do gênero. Tá, mas você se relaciona com pessoas da sua família, com pessoas no seu trabalho, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Você conversa com eles, você se relaciona com essas pessoas. E, dependendo do que acontece, ou daquilo que já aconteceu, você pode, simplesmente, se sentir muito bem, diante de uma determinada circunstância. Ou, às vezes, só de olhar uma pessoa, você já fica pé da vida. Você já fica meio para baixo, você já fica meio down. Compreende? E, às vezes, ou talvez muitas vezes, esse tipo de estado que você se encontra, a pessoa que está ali, muitas vezes, não tem a menor intenção de passar isso para você. E a maneira como nós ficamos, acaba impactando negativamente aquele relacionamento. Por isso que eu passo hoje aqui para vocês, tanto serve para você falar em público, serve para as suas reuniões, serve para você melhorar a sua comunicação, nos seus relacionamentos. como acessar estados emocionais que você deseja, e também como eliminar aqueles que estão atravancando a sua vida. Eu sei lá se existe essa palavra, atravancando. Mas eu inventei agora. Foda-se. Que importa é o que interessa. Bora lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta fenomenal, que a PNL propagou mais, ela já existia, na parte da psicologia comportamental, e que nós usamos de uma maneira muito interessante, tanto na programação neurolinguística, na hipnoterapia, em várias outras formas interessantes aí, de realmente você conseguir ajudar as pessoas para ressignificarem uma série de eventos. Nós chamamos essa ferramenta de âncora. É! Sim! Vamos chamar de âncora ou ancoragem. O que você achar melhor é a mesma coisa. Mas vamos fazer a ancoragem. Talvez você pergunte, Toshu, por que âncora? Porque a âncora, muitas vezes, a gente pensa que é algo que serve para segurar aquele, aquela nau, aquele navio, aquele barco. É, mas não é o caso aqui. A gente chama de âncora porque nós queremos realmente fixar algo em você, através do seu estado emocional. Você já faz isso naturalmente, sabia? Talvez você não sabia a nomenclatura que é utilizada, mas você já o faz. Quando nós falamos do que é uma ancoragem, basicamente, estamos nos referindo a estímulos que nós podemos criar ou que já foram criados inconscientemente. Podemos fazer isso consciente e inconscientemente. e que nos ajudam a realmente atingir aquele tipo de emoção, aquele tipo de sentimento, aquela sensação que nós queremos. Simplesmente usando os nossos cinco sentidos. Pode usar os cinco, pode usar um deles, não importa. A questão é que isso já acontece com você. E eu vou te dar exemplos. Talvez você, quando sente um determinado perfume, você se lembra de uma ocasião especial na sua vida. tem um perfume que te marca. Você lembra de uma pessoa, você lembra de uma situação bem específica, de uma experiência interessante, legal, que você teve com essa pessoa. Talvez não tenha sido tão legal. Depende. Eu só falei do perfume. O que vem à sua mente? Só o fato de você lembrar agora, você não está nem sentindo o cheiro do perfume, mas se você lembrar desse perfume agora, agora você vai simplesmente perceber que você é como se estivesse sentindo e automaticamente vem uma lembrança em sua memória. Quando a gente faz isso, eu estou usando o que a gente chama de âncora. Quer dizer que esse cheiro do perfume ficou ancorado, impregnado, ficou juntado àquela experiência, àquela pessoa, àquele momento, àquela ocasião. Já passou por isso? Vai pensando aí. Estou bem também, Lucineide. Como vai? Olha a Carla. Como você está? Carla, Carla, casinha. Minha primeira exemplo aí. Olha o Guilherme chegando também. Âncoras são legais. Guilherme, já fez âncoras para os estudos? Importante. Por exemplo, então, talvez você fale, não, eu não tenho um perfume que eu me lembre de alguém e tal. Tem talvez uma pessoa que só de você pensar nela agora você se sente bem demais. Pensa em alguém que realmente te faz se sentir muito bem. Quando você pensa nessa pessoa, você vai ver que automaticamente o seu corpo reage de maneira positiva a você. Isso também acabou associando a imagem daquela pessoa a uma experiência boa ou várias delas que você teve com essa pessoa. Tanto que quando você a vê e só imagina a figura dessa pessoa na sua tela mental, as emoções boas já vêm automaticamente para você. Isso também é âncora. Aí você fala, você fez isso de propósito? Você fala, você pede que eu olhar para a imagem de tal pessoa, eu quero me sentir assim. não, você não fez isso de propósito não. Você fez de forma inconsciente. O que você vai aprender aqui hoje é como fazer isso de maneira consciente para aquilo que você deseja e também acabar com aquilo que você não deseja. lá no Facebook, é Bruno Oliveira. Como você está? Saudade das aulas? Aí sim, obrigado aí. Tamo junto, agora tem as aulas aqui. Não estou mais aí. Uni9, Uni9 exemplo. Olha a Laiane, Laiane, acertei o nome Laiane. Uma hora a gente aprende, pô. Guilherme falou o que vai fazer com o simulado do Enem para ver se gera uma associação com a prova verdadeira. Show de bola. É assim mesmo. Olha a Monique, Michelle Monique. Obrigado pela presença. Qualquer ali acontece das duas formas. Muito legal. Estamos aqui, tanto Facebook, Instagram, por isso eu fico olhando aqui ao lado, para você entender. Por que estou olhando para cá ou para baixo? Porque é para baixo aqui, estou no celular com Instagram. Aqui ao lado, estou no notebook, no Facebook. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Você então lembrou de algumas coisas interessantes. Simplesmente pensando em algo que nós chamaríamos dentro dos cinco sentidos de algo olfativo. Falei de um perfume. Comentei sobre uma imagem. Você lembrar de uma pessoa que te faz se sentir bem. Você lembrou de algo visual e te trouxe essa sensação. Do mesmo jeito, se você pensar em pessoas que não te agradam ou que te deixam nervosa ou que te deixam meio ansiosa, basta você pensar nela agora. E talvez, se você estiver se olhando no espelho, você vai ver que a sua afeição muda na mesma hora. Pensa nessa pessoa. Olha que coisa interessante. Ficou ancorado que essa pessoa tem uma figura que não é muito legal para você. Basta você pensar nela. Aí você fala, Toshu, eu não gostei. Tá, pensa na outra pessoa que você gosta. Aí você vai mudar na hora. Olha a minha filha lá no Instagram, Sara Exemplo, Sara Harumi. Parabéns. Ela fez aniversário dia 22. Tá 14 anos. Se vocês quiserem, pode dar parabéns para ela aí, para quem não deu aí. Muito bem. Kelly Macedo. Opa, já falou ali. A Fabiola. Boa tarde, Fabiola. Fabiola vindo no Facebook. Compreenderam o que é a âncora? Vamos lá. Quando você pensa, então, na ancoragem, eu quero que você entenda que uma das principais coisas que você tem para que você consiga se comunicar melhor, para que você tome melhores decisões, para que você não faça merda, é realmente você estar no estado emocional adequado. No melhor estado emocional para aquele momento. Vamos passar por uma série de situações onde a gente vai ficar assim, estressado, nervoso, com raiva, às vezes triste, o capisbaixo. Isso é normal, faz parte da vida. Não estou aqui dizendo que você vai ficar sempre zen, da hora, feliz todo o seu dia. Não, não é assim, não. Não é isso. A questão é você conseguir se conscientizar como você está se sentindo no momento e você conseguir mudar isso a seu favor, para que você não tome decisões precipitadas, para que você não faça merda, para que você realmente consiga se comunicar de maneira mais assertiva, independente da situação. Por exemplo, você pode fazer isso na hora de fazer uma reunião com seus liderados. Ou, quando você vai participar de uma reunião com o seu líder, ou sua líder, e você, às vezes, já está meio pé da vida com algumas coisas, você tem que se controlar para você não saber falar de uma maneira que venha a influenciar positivamente aquele líder, aquela líder, e o grupo como um todo para achar a melhor solução para um determinado tipo de problema. se você está em um estado emocional errado, você não vai saber como falar. A sua tonalidade de voz vai parecer, por exemplo, agressiva, ou para baixo, ou não vai ter força, ou você não vai conseguir nem se expressar. Muitas vezes, as pessoas não conseguem, por exemplo, falar em público porque o estado emocional dela é exatamente de medo, de receio. O que vão pensar? De mim, o estado emocional dela está totalmente focado para fazer com que ela se esquive, se desvie, fuja daquela situação. Ela não consegue falar. Se ela consegue, então, acessar um estado emocional de ousadia, de coragem, de vontade de realmente aprender e de estar à frente para ajudar as pessoas através da sua mensagem, ela consegue fazer isso. Isso serve, inclusive, quando você está numa reunião que você não é quem está liderando a reunião. Não é você quem está ministrando ou dando a reunião. mas você precisa passar a sua mensagem, você precisa, de alguma maneira, chamar a atenção de alguém, você precisa, de repente, levantar um questionamento e tem um monte de gente que tem medo de falar porque ela disse, ela está num estado emocional ruim, aquilo que ela tem é importante para contribuir, porém, contudo, entretanto, toda vez ela não fala. Aí a coisa vai andando, degringola, dá problema e ela fala assim, eu sabia que ia dar isso, mas ela não falou. Imagina isso nos relacionamentos. Imagina você dentro de casa com seus pais, com seus filhos, seus irmãos, irmãs, vai lá, como é que é você? Qual o tamanho da tua família? Qualquer coisa eu falo aí, minha família é enorme, tem não sei quantas pessoas. Não, eu estou sozinho, estou suave. Como é que é o relacionamento? Como é que vocês se comunicam? Quando você chega em casa, por exemplo, do trabalho, como é que você se sente? E quando você sai para trabalhar, como você se sente? Quando eu falei agora que você vai sair para trabalhar, você ficou como? Ficou feliz? Caraca, que legal, tem um trabalho, para fazer o que eu gosto. Ou mesmo que eu não esteja fazendo aquilo que eu gosto tanto, mas eu tenho trabalho. Ou você falou, puta que pariu, tenho que trabalhar, né? Isso também é uma forma de ancoragem. Só eu mencionar algo e você já entra no estado emocional, bom ou ruim. E isso vai afetar o seu comportamento. Pegou a ideia, a importância do estado emocional. como é que você vai fazer então para entrar nos melhores estados emocionais? É simples! Você vai simplesmente agora escolher como você quer se sentir. Vamos pegar uma ocasião aqui, vai. Digamos, digamos que você queira encarar o seu trabalho de uma maneira diferenciada, de uma maneira melhor. Digamos que você de repente está descontente com o trabalho e você não gostaria de ficar assim. Se tem alguém nessa situação, comenta aí, tá? Ou você pode escolher uma outra situação, um relacionamento que você gostaria de estar diferente. Você olha para a pessoa que você namora, que você convive, que você encontra de vez em quando e você não tem mais aquele barato que tinha antes. pode ser esse tipo de ocasião. E você deseja mudar. Veja bem, se você não quer mudar, deixa como está, beleza? O que eu vou fazer aqui é que você tenha uma forma diferente de encarar isso. Como você gostaria de estar nessa situação? Seja no relacionamento, seja na conversa com o familiar, seja no seu trabalho. Pensa no estado emocional da hora. Quando eu falo da hora é, você quer estar entusiasmado? Você quer estar empolgada? Como é que você quer estar? Não é só, não, eu quero estar calmo, eu quero estar suave. É isso que você quer, pode ser. Depende da ocasião. Pense no estado emocional forte, poderoso, que te deixa realmente se sentindo muito bem e coloca um sorriso no teu rosto aí. Beleza? Aí eu te pergunto, você já esteve assim alguma vez na vida? Você se lembra de alguma experiência sua que você já se sentiu desta forma? Que você se sentiu bem pra caramba? Eu sei que tem uma coisa que faz você se sentir muito bem. Você lembrou agora? Não precisa dizer o que é. Fica com essa coisa na sua mente. Quando você lembra disso, o que faz você se sentir muito bem? Contenta. Como é que você sabe que faz você se sentir bem? o que acontece no seu corpo? Algo acontece no seu corpo que faz você perceber que você está legal, que você está ótima, que você está realmente deslumbrante, que você está bem pra caraca. Como você sabe disso? Tem algum tipo de aperto, movimento, alguma coisa que acontece no seu braço, no seu peito, no seu estômago e algum local do corpo? Presta atenção. continua se lembrando disso que te faz se sentir muito bem. Você vai ver que ali tem um movimento. Toda a sensação tem alguma forma de movimentação. De repente, ela inicia em um ponto do seu corpo, termina em outro. Agora, imagina que essa sensação começa a ir embora. Quando ela vai embora, imagina, digamos que ela começou embaixo, poderia ser, digamos, um frio no estômago que a pessoa fala. Ela sente algo no estômago e um certo movimento subindo e depois desce. Aí, quando esse frio vai embora, é como se ele estivesse indo embora. Vai embora do corpo. Fala, legal. O que eu quero que você faça é o seguinte. Imagina esse movimento, seja qual movimento ele tiver pra você. Quando ele tiver ainda, eu quero que você imagine ele voltando pra você. Quando ele tiver ainda, ele volta pra você. ele volta pra você e vai aumentando a velocidade cada vez mais. Continua pensando nisso que te faz se sentir muito bem. E pega esse movimento no seu corpo e aumenta a velocidade. Imagina isso mesmo. Usa o poder que a tua mente tem aí e deixa isso acontecer de uma forma cada vez mais rápida, maior e poderosa. enquanto você pensa nisso que te faz se sentir muito bem. Eu quero que você visualize seja o que for que você esteja vendo aí, seja pessoa, seja um local, seja uma música que você tenha se lembrado, não sei. Você sabe. Eu quero que você deixe isso mais nítido. É uma imagem que você vê, traga ela mais próxima de você e deixa ela bem nítida. Você consegue ver cada detalhe com brilho e cores lindas. Como é que você fica quando você faz isso? E imagina aquele movimento aumentando cada vez mais a velocidade enquanto você traz essa sensação. Perceba como você vai ficando ainda melhor, como essa sensação fica mais forte. Enquanto você vai fazendo isso, existe alguma coisa que você diz pra si ou que alguém falou pra você quando você se lembra dessa experiência. Eu quero que você ouça isso. Quero que você até aumente o volume se de repente o volume está um pouco baixo. Aumente, deixe de uma forma que não te incomode, ao contrário, que te fortaleça. Só de você lembrar. E se não tem áudio, não tem problema, imagina o seguinte, qual seria uma música que casaria com essa ocasião? Qual seria a melhor música pra esse momento? coloca ela rodando junto e veja como você fica. Maravilha! Enquanto você se sente cada vez maior, eu digo, aumenta agora em 10 vezes toda essa sensação. Eu quero que esse seu estado emocional que você está aí agora se sentindo muito bem, aumente 10 vezes mais. Eu quero agora que você aumente 20 vezes mais. E agora, 30 vezes mais. E vai aumentando. Quantas vezes mais você consegue aumentar essa sensação? E do jeito que você está aí, eu quero que você simplesmente aperte bem forte a sua mão direita. Pega a sua mão direita, aperta bem forte quando você vivencia tudo isso. Aquele movimento cada vez mais rápido, aquela imagem nítida próxima de você, aqueles sons agradáveis. Você sentindo muito bem, aperta bem a sua mão. Aperta bem a sua mão direita. muito bom. Agora, volta aqui no planeta Terra. Está tudo bem aí? Beleza? Tranquilo? Só alegria? O David Jones falou que aí vai virar um super saiadinho. Pode virar. Se isso vai te fazer sentir fodão, é desse jeito. Calma, Luciano. Ele não chegou tarde, não. Estamos juntos. Vamos fazer mais aqui. Uma vez que você fez isso, está tudo bem aí? Suave? Tranquilo? Ótimo. O que eu quero agora é que você pegue e aperte a sua mão da mesma forma que você apertou naquele momento que eu falei. Aperte ela novamente e perceba se aquele estado emocional volta para você. Faz o teste. Aperta a mão e veja como você fica. Vê se você lembra daquela imagem, a sensação, tudo. diz aí. Toshio, deu certo? Toshio, não deu certo. Toshio, não entendi porra nenhuma. Pode colocar aí. mais um teste. Aperta a mão direita bem fundo. Daquela forma que você apertou do mesmo jeito, com a mesma intensidade e veja como você se sente. perceba se tudo aquilo que estava acontecendo antes disso se volta. Isso é o que nós chamamos eita porra, não cai celular não. Isso é o que nós chamamos de âncora. Estamos criando uma âncora proposital para que quando você pegar e acionar essa âncora você volte àquele estado emocional. além de fazer isso, deixe essa âncora aí. E se você apertar novamente, vê como muitas vezes ela volta e procura aumentar ainda mais vezes esse estado emocional. Beleza? Uma vez feito isso, quero que você se imagine em uma situação onde você gostaria de estar nesse estado e você não está. Lembra que eu falei, de repente você vai para o trabalho ou num relacionamento, uma pessoa que você gostaria de encontrar e que não tem mais esse tipo de sensação e você quer estar melhor, você quer estar bem para conversar melhor com essa pessoa, para tomar melhores decisões, para conseguir realmente ser mais assertivo, mais assertiva naquilo que você deseja realizar. Lembrou dessa ocasião difícil, complicada, às vezes meio chata? Beleza. Eu quero que você também faça uma ancoragem dessa bagaça aí. Nós vimos como você quer estar, agora eu quero ver essa parte que você deseja mudar. E pensa nesse tipo de sentimento que não é legal, que te deixa meio para baixo, que te deixa meio zangada, sei lá. Pensa nela. Lembra dessa situação agora. Lembrou? Ótimo. Agora eu quero que você com a sua mão esquerda, você também aperte a sua mão enquanto você pensa nessa sensação que não é legal para você. Aperte ela, mão esquerda. A coisa só de você lembrar disso já não te deixa muito bem, não. E aperta a mão. Você está encorando esse estado emocional que não é legal na sua mão esquerda. Então, Xiu, por que você está encorando o estado emocional ruim? Simplesmente para a gente trabalhar ele. Beleza? Ótimo. Boa tarde, Mês. Só alegria. Voltando. Olha a Maria Batista lá no Facebook. Boa tarde. Show de bola. Pensa aí agora. Eu quero que você analise você gostaria de estar como quando for encarar aquela situação no seu dia a dia. Lembra daquele estado emocional que você estava? Você gostaria de ter aqueles recursos emocionais ao lidar com essa ou essas pessoas? Gostaria? Beleza. Então, eu quero que você agora se imagine naquela situação que estava antes te deixando se sentir mal e tudo mais. Eu quero que você use a sua imaginação e se veja tendo que enfrentar aquele tipo de ambiente ou aquela pessoa ou pessoas. Enquanto você vai, eu quero que você acione a sua âncora do estado emocional positivo. Ou seja, a sua mão direita. Aperta ela enquanto você encara, enquanto você visualiza essa cena que antes te deixava ruim. E dispara essa âncora. Quero que você imagine ela e você indo com esses recursos diferenciados, onde você está diferente, onde você está bem. Dispara essa âncora. E veja como que você encara agora essa nova situação. E mantenha a sua mão apertada à direita. Enquanto você está lá, eu quero que você dispare aquela âncora que era negativa da sua mão direita. Aperte a mão da esquerda. Aperte a mão esquerda também. Você está com as duas apertadas. Beleza? Normalmente vai dar uma certa confusão aí para você. Você está misturando estado positivo com seu estado antes negativo. Ok? Beleza? Uma vez que você está fazendo isso, solta a sua mão esquerda que estava negativo. Beleza? E mantenha apertado o positivo. Continua lá. Lembrando dessa situação desafiadora, complicada que você gostaria de mudar, mas você está naquele estado positivo. Fica ali. Muito bem, pode soltar a mão. Beleza. Uma vez você fez isso. Dá uma respirada aí profunda. Solta o ar, relaxa. Me diz aí, o que você comeu hoje no café da manhã? Ovos e bacon? Hoje um amigo falou para mim assim, meu café da manhã é tomar água. Sei caceta, velho. Então não é café da manhã, é água da manhã. Beleza. Olá, Vanessa, como você está? Vanessa lá no Instagram. Tudo bem, né? voltando. Quero que você agora imagine novamente aquela sensação, aquela experiência, aquela pessoa, aquela circunstância no trabalho, na família, com alguém do seu relacionamento que era desafiador, que era complicado para você e você gostaria de mudar. pensa novamente nela. Como é que vem a sensação? Ela mudou? Ela está melhor ou está pior do que estava antes? Fala a real aí. Não é colocado, ó, eu fiz, eu fiz, eu segui, criei a âncora positiva, depois eu fiz a negativa, imaginei a situação de desafio, disparei ali a âncora positiva, depois eu fiz a negativa, soltei a negativa, continuei na positiva. Beleza, é isso, passo a passo. Uma vez que você fez isso, eu quero, imagina novamente aquela situação que antes era chata, que era desafiadora. Como é que ela vem agora para você? Como é que você se sente em relação a isso? Se você fez tudo, belezinha, você vai ver que a sensação que antes era ruim, que era negativa, ela não vem mais da mesma forma. ou ela pode estar indiferente, ou ela estará menos pesada do que era antes. Uma vez que a gente fez, a gente chama isso de um colapso de âncoras. Estou pegando e fazendo com que aquele que é o estado emocional mais forte, mais poderoso, ela venha a sobrepujar aquele que era o ruim. Entendeu? E aí quando você imagina aquela cena novamente, você imagina aquela pessoa, pensa naquele relacionamento, pensa naquele desafio, pensa no seu trabalho, aí você, opa, a coisa mudou. Agora eu consigo estar no estado emocional melhor só de pensar nisso. Imagina agora você repetindo isso mais vezes. Vanessa está ótima, muito bom Vanessa, que legal. Olha a Deise Lucas, olá a Deise, e a Kátia Maria chegou lá, também no Facebook. Chegou tarde, fica calma Kátia. A Maria Batista também foi que chegou tarde. Vai ficar gravado, vai ficar gravado, a não ser que dê algum problema. Mas acredito que há de ficar. Por isso, o que eu quero agora? Olha só, a Carla falou que esta associação é bem válida e crê que com o treino da mente fique melhor. O que aconteceu? Carla, você fez, melhorou ou ficou a mesma coisa? Mais aplicável? Legal. Olha. Quando a gente cria âncoras, quando a gente cria âncoras, você pode fazer isso de maneira física. eu fiz um exemplo aqui para você apertar as suas mãos. Poderia ser de você tocar o seu ombro, esquerda ou direito. Poderia ser simplesmente você fazer uma âncora visual. Você usar a sua imaginação e pensar em algo específico e quando você lembra dessa imagem, lembra daquela cena, você, opa, já fica também naquele estado emocional. Se você for ver, só o fato de você pensar em alguém que já te deixa feliz, isso já é uma âncora. É uma âncora que você tem uma visão e ela, você não precisa tocar nem nada e você já se sente bem. Talvez, se você já tem um anel no seu dedo, você pode ancorar, digamos, num relacionamento. Se você tem um anel, normalmente, normalmente, você tem algum relacionamento. Você pode olhar para esse anel e lembrar dos momentos maravilhosos que você tem com essa pessoa. E sempre que você olhar para esse anel, você vai se sentir bem demais. Se, de repente, você olha para o anel e se sente mal, você pode fazer essa troca que eu acabei de fazer para que, quando você olhar para o anel, você fique cada vez melhor e assim você tenha aquele relacionamento melhorado para a sua vida. Restaurar aquilo que antes era complicado, que estava difícil. Se, antigamente, você tinha melhores conversas, se vocês se entendiam melhor, se vocês tinham, realmente momentos ainda mais agradáveis, isso pode voltar. Basta que você esteja no estado emocional adequado para que você possa fazer isso acontecer. Percebeu? Procure criar as âncoras positivas. Como você faz isso? Lembra de um momento onde você já se sentiu assim. Por exemplo, digamos lá, que você queira ter mais vontade de aplicar essas âncoras no decorrer da semana. Eu quero pegar e aplicar isso. Eu quero fazer com que isso aconteça. Ótimo! Como que você quer estar quando você aplicar essas âncoras? Fica cada vez mais forte para que você, independente da situação que vem em casa, fale, não, eu vou fazer diferente. Por exemplo, você tem que gravar vídeo, você precisa fazer lives. Como que você quer estar? Como é a âncora que você quer disparar? Por exemplo, eu posso chegar e falar assim, vou ficar bem pra caramba, vamos lá, vou arrebentar, vou pegar e fazer alguma coisa. tá vendo? Tô fazendo gestos, tô batendo no peito, tô fazendo alguma coisa que me deixa mais acelerado, que me deixa mais empolgado. Isso pode ser uma âncora pra mim. Pode ser uma âncora pra você. Você cria alguma coisa. Só de eu fazer isso, eu já, pô, caraca, fiquei legal, vou pegar e vou fazer a coisa acontecer. Pode ser simplesmente um sorriso. Você coloca um sorriso no rosto, você, pô, legal, agora eu tô melhor. É diferente de eu estar assim. Vamos começar a live. Tô bom feliz. Não, é diferente. Pô, olha lá, live, boa tarde, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. É diferente. Qual âncora você quer fazer? Qual é o estímulo que você quer criar, seja na sua mente, seja ele imaginativo, seja ele físico, pra que você consiga acessar mais rapidamente aquele tipo de emoção que é ideal pra você. Toshua, é só emoção da hora, empolgante e tal? Não, pode ser que você queira estar mais focado ou centrado para os estudos, ou que você queira estar realmente num estado mais de sobriedade, de seriedade, pra falar de um assunto realmente que é mais complexo e não desvie o foco. Basta você se lembrar de momentos em que você esteve assim. Lembra desse momento. E aí você pode, no momento que você lembra disso e você se sente já naquela seriedade, por exemplo, naquele foco, cria uma âncora diferente. Não vai apertar a mão, porque você já criou outra aí, caraca. Cria uma âncora diferenciada. Por exemplo, você poderia, digamos, apertar o polegar com o indicador. Aí você aperta de um jeito diferente. Aperta de uma maneira que você sabe que quando você fizer isso, você vai se lembrar de algo. Ou faz um movimento. Ou estala os seus dedos. Ou esfrega as mãos. Eu não sei. Cria qualquer tipo de associação que quando você fizer, isso vai te relembrar, vai fazer o seu cérebro para associar aquele gesto, aquela palavra, ou aquele movimento, ou aquela imaginação com a emoção que é ideal para você. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você usa a sua criatividade. E a partir do momento que você faz isso, e quanto mais você procura fazer repetições, lembrando, você reforça essa âncora. Quem ficou com dúvida, pode colocar aí. Maravilha. Me diz. Uma cozinha. Você fala, ah, de repente, eu preciso fazer várias vezes para a âncora ficar forte. Não. Não é necessário que seja feita várias vezes. Mas quando você aplica a âncora, que seja no momento que você está sentindo no ápice daquele estado emocional. Você está bem pra caramba, tudo mais, aí eu vou criar aquele movimento. Ou aí eu vou apertar a mão. Ou eu vou pegar e fazer aquilo que eu achar legal. Ou vou imaginar uma cena. Vou pensar em uma pessoa. É nesse momento que você está bem. Aí você cria ela. E sempre que você repetir aquele gesto, aquele movimento, ou aquela frase, você pode colocar palavras ali pra você. Que quando você falar, você vai se sentir bem. Por exemplo, você pode falar, quando você está chegando em casa, você fala, toda vez que eu chego em casa, eu me sinto muito bem. Pode fazer isso pro seu trabalho também. Aí você fala, por que você está morrendo pra você chegar em casa? Porque tem gente que chega em casa e não fica feliz quando chega em casa. Tanto que tem pessoas que evitam chegar em casa cedo. Conhece alguém assim? A pessoa ou vai ficar no bar, ou vai ficar com os amigos, ou vai ficar rolando, porque ela quer chegar, sabe, mais tarde em casa, pra ela só pegar, tomar banho, comer alguma coisa, dormir, pra depois de manhã cedo vazar de novo. Muitas vezes, ela não se sente bem em casa. Ah, eu quero ir treinar, mas eu não estou me sentindo bem. Então, você fala, e quando isso acontece? Ah, sempre que eu chego em casa, eu estou cansado, eu não quero fazer a coisa. Então, você pode se imaginar com aquela vontade que você já teve de treinar, de fazer atividade física. E aí você pega e se imagina falando também. Olha, toda vez que eu chego em casa, mesmo cansado, eu me sinto totalmente disposto ou disposta a fazer atividade física, a ir à academia. Quando eu chegar em casa, eu vou me sentir cada vez melhor. Você pode fazer isso. você diz isso pra você com uma tonalidade de voz que seja, obviamente, convincente e ao mesmo tempo imaginando tudo aquilo. Ou seja, você se lembra quando você estava legal, você está naquele estado emocional, você, naquele momento, no ápice, você diz essas palavras e você pode fazer qualquer tipo de gesto que venha a fazer assim com que a âncora seja criada. assim a âncora pode ser a mistura disso tudo. Eu posso falar, eu posso fazer um gesto, posso lembrar de uma coisa e tudo isso vai fazer, então, que os meus cinco sentidos estejam trabalhando em prol de todo esse tipo de estado emocional. Não precisa ser só uma coisa. E sempre que você pegar e fizer novamente, opa, vem de novo. Você se sente daquela maneira novamente. Não é legal? Olha aí. Se alguém ficou com dúvida, coloca aí. O que está escrito aqui? Deixa eu ver. Não, não, não. Não é nada escrito, não. Tem uma capacidade com as mensagenzinhas aqui no Insta. Muito bom. Outras formas de você usar a parte auditiva é você, por exemplo, se elogiar. É você se olhar no espelho e falar uma frase, uma afirmação, alguma coisa que realmente te deixa mais pra cima. Você lembrar de uma música que faz você ficar empolgado. O que que faz você se sentir bem? O que que te deixa melhor? Use aquilo que corresponda à sua realidade, ao seu perfil, ao seu gosto. Quando você pega e faz isso, você não precisa mais de tanto tempo pra se preparar. Você não precisa entrar num transe de hipnose que a gente coloca, num transe profundo pra que você venha a criar isso. Não. E do mesmo jeito que eu falei que não precisa ficar ali repetindo várias vezes pra que a âncora fique instalada, você reforça, mas pra que ela fique instalada não é necessário. Muitas vezes, a pessoa que tem, digamos, um medo exagerado, ou seja, uma fobia, você vai ver que essa fobia foi instalada de forma rápida. foi um evento traumático, aconteceu uma vez em um dado instante, mas foi tão forte a emoção que o cérebro já associou àquele tipo de situação de palavra ou de pessoa ou com o carro, tem pessoas que, por exemplo, não dirigem por causa disso, tem pessoas que não gostam de palhaço porque tem fobia de palhaço, vê o palhaço e já fica todo amedrontado. Por quê? Teve um momento específico que aconteceu aquilo. O cérebro associa como algo ruim, ancorou de uma maneira ruim. E tem adulto, que tem esses receios. Do mesmo jeito, para criar âncoras positivas, dá para você fazê-la. E eu posso pegar e tirar o poder dessas âncoras. Por exemplo, se você fez aquela âncora ruim, lembra dela? Aperta sua mão esquerda e vê como é que você se sente. Vê se volta do mesmo jeito aquela sensação que era ruim. Enquanto você faz, a Vanessa está dizendo que a âncora seria motivar a si mesmo. É a ideia. Você conseguiu usar para motivar a si mesmo, para você também conseguir não só se motivar, mas você estar num estado tal que venha a melhorar a vida de outra pessoa. Pode ser bom para mim, mas também pode ser legal para outras pessoas. Imagina aí, se você aperta a sua mão esquerda, você se sente mal? Você fala, está meio diferente, está um pouco menos ruim do que era antes. que bom. Você fala, olha, porque a ideia aqui na PNL é o que você tem escolhas. Digamos que você estivesse pedavida com o seu trabalho e você, só que você não consegue, por exemplo, sair de lá, tá? Você continua indo e tal, mas você não gostaria de estar lá. Aí eu poderia fazer uma âncora aqui para você e tudo mais para você ficar muito feliz indo no seu trabalho. Talvez não fosse a melhor coisa. porque se você só tinha uma opção que era se sentir mal e continuar indo, aí eu falo, beleza, então agora você não se sente mais mal, você se sente bem para caramba e continua indo. Você continua com uma opção apenas. A ideia é que você tenha várias opções. Aí você tem mais probabilidade de acertar nas escolhas, entende? Ainda mais se você estiver no melhor estado emocional para isso. Por isso, tudo que você tem vivido, inclusive experiências que de alguma maneira te marcaram de forma negativa, elas, aquela palavra negativa até é complicada, porque você tem coisas positivas para extrair daí, por pior que tenha sido a experiência. Tem alguma coisa que você pode extrair de lá. Tem formas de você agir hoje, de você se comportar hoje e que só aconteceram devido a determinado evento. Então, por mais terrível que tenha sido, você fala, é, mas agora eu sou desta forma, eu ajo desta maneira, eu penso dessa forma e consigo ajudar outras pessoas devido a isso que me aconteceu. Então, você consegue olhar para esse evento ruim com um ar de aprendizado. Isso também é escolha. A gente não apaga a memória da pessoa, só que a gente faz com que ela reencare aquele tipo de experiência que antes deixava ela só de lembrar ela já ficava para baixo, agora fala, não, agora eu ressignifiquei isso. Agora eu encaro de outra maneira. Não está mais daquele jeito negativo, consigo encarar e falar sobre o assunto, entendo o que eu posso extrair de aprendizado e evitar fazer ou começar a fazer por causa daquilo e assim eu começo a ter uma vida melhor agora e também para o meu futuro. Perfeito? Muito bem. Antes da gente fechar, vamos fazer mais uma. Então, se alguém que chegou tarde aí, não sei se ainda está, vamos mandar bala. Imagina aí, estou falando de experiências e tudo mais, tem coisas que a gente passa na vida que só de lembrar ou de relacionamentos, o que for, que você passou na vida e realmente quando você se recorda ou quando você passa em frente a um determinado estabelecimento a uma casa, sei lá, você se lembra daquela pessoa, você se lembra daquela experiência. Já passou, mas só de você lembrar disso te deixa mal, te deixa para baixo. Acontece isso? Tem alguém aí com alguma forma assim do gênero? Uma vez que você pensou nisso daí, que te deixa mais para baixo e tal, por causa dessa experiência, se você não quer mais se sentir assim, faça o que eu vou falar. Imagina essa cena, imagina essa experiência ruim. Talvez você já tenha identificado que isso virou uma âncora, só de você lembrar, passar em frente de tal estabelecimento, você já lembra da pessoa. Só de você simplesmente encarar de repente uma foto no Instagram que aparece dela, sei lá porque está aparecendo para você ainda, mas de repente aparece, você já fica num estado emocional de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, ou fica curiosa para saber como está a vida da pessoa, você não tem nem mais o relacionamento com a pessoa, mas te atrapalha, você não quer mais isso. Valeu, David! Imagina lá, você tem isso, pensa nessa experiência que não é legal para você. Vamos fazer um novo significado aí. como que você gostaria de encarar essa situação? Como você gostaria de se sentir? Indiferente? Simplesmente deixar para lá? Ou olhar de uma maneira caraca, né? Que bom que eu passei por isso. Como que você quer se sentir? Cada um aqui vai ter a sua forma de querer se sentir. Eu quero que você pense agora. Você já se sentiu dessa forma alguma vez? lembra de uma experiência na sua vida, agora que você se sentiu do jeito que você quer estar quando você relembrar daquilo que antes te atrapalhava. Como é que era essa situação? Aumenta esse estado emocional bom e eu quero que você coloque esse estado emocional bom naquela mão direita apertando novamente do mesmo jeito que você fez da outra vez. Ah, tocha, eu não fiz. Faz agora. Pega a sua mão direita e aperta ela. Quero que você coloque esse estado aí, esse recurso. O recurso que você quer ter, o poder que você quer ter, a emoção que você quer ter quando relembrar daquela experiência que não foi muito legal para você. É algo que você gostaria de saber, algo que você gostaria realmente de ter ciência, ter noção para passar por aquilo de uma maneira diferente. Você não tinha. Normal. mas agora você tem. Lembra disso. Ancora isso a sua mão direita. Tudo bem aí? Beleza. O que você vai fazer agora? Quero que você revisite aquela experiência anterior, só que agora apertando a sua mão direita, com aquele estado emocional legal, positivo, vibrande, com aquele recurso que te ajudaria naquela época. Eu quero que você revisite essa experiência e que dessa maneira que você está, que você comece. Inclusive, você pode usar a sua imaginação. O que você falaria para você? O que você teria feito de diferente? O que você mudaria aí na sua história pessoal? Me diz. E naquele estado que você está lá com a mão direita firme, forte, poderosa? Vai lá e faz. E aí Francisca lá no Facebook, tudo bem? Você agora, que bom, estou aqui. Pense agora, novamente, naquela experiência que antes te desagradava. Como é que ela vem agora para você? Coisa que antes só de pensar você ficava minutos, talvez horas, remoendo ou sofrendo com aquilo? Como é que você fica nesse instante? Veja se o estado emocional que antes podia estar mais para baixo, se agora ele ficou mais indiferente, se ele ficou menos pior, se ele deu uma melhorada, se mudou para o completo. Pensa. e agora eu quero também que você pense, será que em um futuro próximo, quando você sair daqui dessa live, você voltar no seu dia a dia, será que você pode encontrar situações que sejam semelhantes a essa que você passou? Se isso acontecer, como é que você vai agir? A gente faz o teste agora, então eu quero que você imagine uma situação no futuro, onde você vai passar exatamente para uma situação semelhante, digamos. O que você faria de diferente? Então eu quero que você imagine isso e com a sua mão direita, fechada, com aquela âncora positiva, fodástica, com aquele estado emocional muito poderoso, eu quero que você faça isso e imagine como que você vai agir, como que você vai falar, o que você vai ver, como você vai se sentir. Faça isso. e perceba como é que você vai encarar essa nova situação e o que você vai aprender a partir disso e de que modo você vai começar a atuar. Aí eu pergunto, vai ser diferente do que da última vez? Você vai estar mais preparada, mais preparado para, seja conversar com a pessoa, encarar o relacionamento de uma forma diferente, seja para você trabalhar com outro ânimo, seja para você tomar a decisão que for, como é que você vai estar? Vai ser mais assertivo? Vai ser mais objetivo? Você vai ser mais clara? Você vai conseguir realmente desviar do problema ou simplesmente resolver aquela situação? Só de imaginar como é que você vai estar e lembra daquela âncora que você instalou? Maravilha! Nós estamos chegando aqui, galera, 53 minutos. Muito bem. Estamos chegando ao final da live. O que eu quero que fique aqui para vocês é que você pode controlar qualquer tipo de emoção que você tenha e que você deseje. Quando você for falar em público, isso é importante. Como você quer que o público se sinta? Como você quer que as pessoas se sintam com a sua mensagem? Isso você faz através da sua tonalidade de voz, só que para você ter a tonalidade de voz ideal, você precisa estar emocionalmente também da forma ideal, da forma propícia, não vou dizer correta, mas propícia para que você realmente fale de maneira melhor, mais assertiva com o seu público. Toda comunicação envolve alguma influência. Quando você se comunica, você influencia, seja positivamente ou negativamente, você vai influenciar. Por isso, sempre se prepare emocionalmente antes. Vai falar com alguém em um assunto sério, com seu filho, com sua filha, com o pai, com a mãe, é uma decisão complicada a ser tomada. Entre no seu melhor estado emocional. Lembre-se do momento que você já teve esse estado. Ancore ele. Imagine-se agora você entrando nesse estado e encarando aquela situação. Deixa a âncora disparada. Faça com que você assim esteja ainda mais forte, ainda mais poderosa. Assim consegue encarar de maneira diferente aquela mesma situação que você veria de outra forma caso estivesse em um estado emocional para baixo, negativo, ruim ou impróprio para a ocasião. Galera, vamos encerrando aqui essa live. Quaisquer dúvidas coloca nos comentários. Vai ser um prazer poder te ajudar. Você fala Toshu deu certo, maravilha. Toshu não deu certo, maravilha também. Porque aí mostra que você fez, que você colocou em ação e se não deu certo, nós temos formas diferentes de abordagem porque pessoas são distintas e elas têm maneiras diferentes de fazer. ou pode ter feito de uma forma diferente. Faz parte, faz parte. Yeah. Valeu, Vanessa. Boa reflexão. É nóis. Gisele, até mais. É legal, Toshu, é bom, vale participar das suas lives. Obrigado, Carla. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Mais uma vez, thank you so much. Nos vemos nos próximos vídeos. Vira e mexe tem vídeo saindo aí e qualquer dúvida estou à disposição e compartilha com aquelas pessoas que vocês acreditam que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Valeu, galera. Tanto do Instagram, do Facebook. Obrigadão. Até mais, Michele, Carla, Vanessa, galera toda aí. Antônia Fontenelle. Até mais. Obrigado a todos. Estou encerrando. Goodbye for you all. E aí, Tchau. 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 Tchau.